Opa! Ó caralho Coalho bom isso velho Ó o telefone aí, liga aí, vem saltar É o seguinte aqui ó, quanto nego já foi na balada aí ó Não, 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 não. Não, não, não. Isso aí no meio vai levar o Valdir aí. Já equipei ele. Cadê o Valdir? Tá aqui. Vem, Valdirão, beleza? Volta pra galera aqui que você vai apontar aí. Meu pelo fatal. Vai, vai, vai andar de avião, mas não vai pôr o avião. É isso aí então, tá equipadão. Já começado o avião, tem que ter um paraquedas, né? Vamo ver o paraquedas dele aqui, vira ai, vira ai. Ó o paraquedas dele aí galera. Tem dinheiro aí. É a maior roubada, hein? Mas ele não tá sozinho não, ele tá com os camaradas aí, tá com o mundo junto? Irmã aí, ó. Vamos aí? Vamos treinar aqui então, beleza? Como é que é o treinamento lá que o gombo não tá aí no carrinho? Ele tá aí. Lembra aí, ó, a gente tá aqui ainda dentro do avião. Tá vendo que o avião tá segurando a onda? Virando aqui, ó. E daí? Tá vendo? Aí a gente vai se dar pra fora. Ela tá dentro da ponta. Aí o avião tá aí, um, é dois, é três. Tá aí, Davi, ó. O que tem que fazer com a panela lá atrás? Tá aí, Davi, ó. Se eu kadar assim, não. Se eu for chegando aí, eu vou ter palmeje aqui. Aí eu vou bater aqui no homem. Se eu for até o outro lado, eu quero dobrar. Aí a gente vai voltar aqui, ó. Me dá, faz muito graça aqui. Faz igual. Faz guiar aí, legal? Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá pro céu, tá? Vamos lá tirar uma foto aí ó. Jinta rapaziada aí. Pode marcar aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Peraí, pega aí, pega aí. Peraí, pega aí, pega aí. Peraí, pega aí. Peraí, pega aí. Vamos seguir esse cadinho aí. Para aí no chão, para lá. Peraí, pereí. Peraí, pereí. Vai lá, pula lá. Você morreu, cara? Eu vou dar com o dia do terceiro, meu. Vamos expir aí, mole! Vamos aí! Vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau